E aí pessoal, vamos pegar umas cabas pra parir aqui, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se já tem que ter ouvido aí até o final. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.